Fala pessoal, beleza? Eu já estou aqui de volta Na obra do meu irmão De um rei dos outdoors E eu vim só mostrar pra vocês o que mudou Daquele último vídeo que eu gravei Já estou vendo aqui Que ele Colocou aqui pra infiltração Em algum canto aqui o Tecplu Esse impermeabilizante é top Eu tenho até dica no canal sobre ele No Instagram também E ele está ali Trabalhando ali Ele ligou pra mim ali querendo saber Como era que fazia uma ferragem Eu disse pra ele, deu toque E como vocês já sabem No comentário e no vídeo O homem é inteligente, ele é esforçado mesmo E eu já vou logo adiantando E falando logo com ele ali Que os comentários lá As pessoas falaram que querem ganhar o brinde E não vai ter jeito pra você não Olha pessoal, já estou vendo Daquele dia pra aquele já rebocou tudo aqui As duas laterais só faltam as colunas Ele já botou um pedreiro pra rebocar Está subindo o material E ele está aqui amarrando ferragem Aqui, e aí Opa, bom dia pessoal Rapaz, deixa eu terminar com essa aqui Que eu vou falar com você Aqui é o seguinte Eu estava dizendo assim Que mexer no construção é viciante Estava contando até o pedreiro e o rapaz O vendedor de uma loja de material de construção Porque eu comecei pra fazer uma coisa só E quando você vê a evolução evoluindo E você fica com mais vontade Porque eu comprei mil blocos Só pra levantar um quarto Aqui na parte cima do primeiro andar E fazer uma coberta Aí já tinha comprado os ferros As coisas E eu vi o pedreiro montando aqui Tem pessoa que chama isso aqui de esqueleto Outro que chama de ferragem Aí eu vi ele montando A gente chama coluna de ferro Aí eu vi ele A gente encheu seis só Aí eu vi que Se eu comprasse as outras quatro Pra ficar lá dos outros lados Já fechava o lado todo E ficava até mais bonito E mais espaço ainda Que eu vou cobrir de telha de brasilite Que é a telha de ferro e cimento Que eu já tenho ela aqui Guardado Tá até no outro depósito Ali da frente um amigo meu Que eu retirei daqui Pra botar lá Que foi até outro problema Que no começo da obra A gente discutiu aqui Se eu fazia logo lá Que eu cobria de telha Mas o que foi que disse pra você O que era que era pra você fazer Aí você disse que era pra eu cobrir De logo lá No talagem logo Não, eu faço esse é besteira Depois eu fui pra caneta E eu vi que eu perdi dinheiro Então Eu lhe avisei Mas você é um professor Certo Faz cálculo Faz tudo E não foi por isso Certo que eu passei dois anos Com a telha de brasileira A gente usou o livro do produto Também não foi perca total E a gente retirou a telha Tá guardada ali Pra na hora que subir Subir as paredes Colocar de volta Na hora de volta Aí eu botei o menino Que fizeram o trabalho Ele deixou os espaços aqui Porque tava Esses espaços aqui Pra nós colocar A afiação A afiação A tubulação A tubulação Foi certo Porque ele ia revocar Tudo Eu disse Não amigo Senão eu vou ter dois trabalhos Você vai revocar tudo Depois tem que cavar E perder Isso aqui é dinheiro Deixa o espaço Aberto É porque no caso Ele não fez negócio com você Pra ele fazer a instalação Não Mas ainda bem que você viu A tela Quando eu vi o primeiro Eu disse Oxê pode deixar Porque eu Tenho material também Eu fui Eu fui na casa de construção Eu comprei o disco Isso aqui tu mesmo vai fazendo Tu mesmo vai que vai fazendo Aí comprei Comprei o disco Eu não tinha Comprei o melhor que tinha Esse disco aqui Aí já vou cortar Já vou deixar no grau Porque Quando ele vir Ele só corta E coloca Ah pois Aí eu vi Daí fazendo Só que aí Você pagando Uma diária de pedreiro Hum Tem diária Que chega até 150 reais Aqui em cena Porque eu vou ficar Fazendo isso aqui Aí disse Não amigo Deixa que eu faça O pessoal Ei O pessoal comentou Teve até uma pessoa Deixa que eu faça Eu acho que foi a Andréia Vem cá Vem de tudo Eu pensei que só era eu Que andava pela rua Juntando as coisas Aí eu Eu disse Deixa que eu faça Quando você chegar Já vai estar pronto Já as outras Aí eu vou fazer isso aqui Eles retornam Segunda-feira Vai Encher Eu já tinha que estar As colunas Vai levantar as paredes Até a altura normal Sei Sei E vai estar coberto Ei Mas vamos O que interessa Com os seguidores Todo mundo só comentando Lá Que diz que querem o brinde Viu Não Mas isso aí já está certo Não Eu já quero que você faça o brinde E eu vou pegar o brinde Vou levar Vou mostrar E vou dizer Como é que eu vou fazer o sorteio Você vai fazer o seguinte Com o Taísa Quando ela estiver aqui Você vai dizer O que é que você quer Se você quer as taças Se você quer o copo Não O pessoal vira a taça O pessoal gostava da taça Eu tenho um copo de whisky Eu tenho um balde de gelo Tudo personalizado Copo long drink Long drink com asa Copo de whisky A estate print Não vai pagar Para eu botar no correio Para entregar Eu tenho que botar A gente já tem A parceria que a gente Vende online também A gente já é cadastrado Na plataforma Isso ai é É o mais simples do mundo Para a gente ter besteira não Que não viu A gente vai na hora A gente vai em qualquer canto do Brasil A gente envia A gente parou De fazer Por conta dessa questão Daqui Do galpão De algumas máquinas Mas está tudo encaminhando Graças a Deus Está tudo encaminhando bem E a gente vai voltar a fazer Logo logo E eu espero que você venha Na outra semana já Para mostrar de coberta Eu venho Eu venho Ó pessoal Hoje eu estou gravando Aquele outro vídeo Tem oito dias Que eu postei Isso eu estou gravando aqui Só que eu não sei Que dia ele vai Porque eu estou Com outros vídeos ai Para colocar primeiro Mas logo logo Isso aqui vai E para a semana Eu estou de volta Aqui de novo Mostrando Aí a gente vai ter Não Aí se eu voltar Para a semana Você já tem que estar Com o brinde aqui Do pessoal aqui Alguma coisa a gente faz Faz né Ó pessoal Ele está dizendo Ele está dizendo isso aqui Mas ele é tratante Ele marca comigo uma coisa Ele diz Eu vou já Eu tenho que esperar Um mesmo muito de tempo Agora ele Quando ele procura ele Quando você diz Eu estou indo ai Eu demoro para chegar Eu sou ligeiro aqui Entendeu É ele e meu outro irmão Ou dois homens Um ruim de trato Ele marca uma coisa Aí O cara Eu conversando com o ajudante Aqui da obra Começando Aí ele disse Quanto é Que tem É que chama Um armador Isso é o armador Ele diz que depende Eu gostei também Que esses aranos Já estão vendendo também Dobrado E é o mesmo preço do outro Sério Assim eu nunca comprei Não Só que eu dobro ele na hora E quando eu estou amarrando Eles dobram aqui também Mas aí eu encontrei Só que Nas casas de construção Grande Aqui de Serra Nenhuma Eu achei não Eu achei aqui na esquina Nas outras aí Naquela lojinha Tem ali Eu sei lá onde é Aí ele me ensinou O menino Fazer Tá presinho Foi bom Ele economizou Mas O cara me disse Que Eles fazem um metro Quando é obra grande Eu achei barato Porque eles cobram em obra grande Dizem que é um real o metro Assim dá para Assim dá para ganhar dinheiro Tipo Mas quando você Pensa Essa daqui é de três metros E os caras Têm uma produtividade boa Que já mexem com isso Não a gente pegava de doze De primeira A barraona de doze metros E já fazia logo Direto Aí já faz logo Só que aí O cara tenta ter uma produtividade Muito boa E saber mexer Eu como eu não sei mexer Nisso aqui Eu estou fazendo Só para Economizar Isso aí Eu estou economizando Aí minha produtividade Ela é pequena Para não fazer Eu demoro um pouco Mas Também não foi meia hora não Toda parceira É economista Aquela pessoa Mas nós temos uma irmã economista Graduada Mas ela não exerce a profissão Exerce Ela faz Muito Como é que eu posso dizer a você Diga Aqueles negócios Ela faz Como é que chama Atualmente agora Online Consultoria Ah consultoria online Consultoria online Ela faz esses trabalhos E exerce muito bem É graduada pela Universidade Federal Aqui de Serrano Graças a Deus Para você ver Que nós bota pegada É São tudo inteligente Eu mesmo só estudei Até a oitava série Nem terminei direito Mas a única coisa Que eu aprendi Foi mexer com obra Construção E bom Entendeu Não sou dos bons não É que nem eu costumo dizer Nem melhor e nem pior Eu sou apenas diferente 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 dos iguais Olha para você ver Nós estamos fazendo esse vídeo Aqui não tem nem 5 minutos Já tem mais de 5 Já está com 9 minutos E eu comecei Só terminando Próximamente já terminei Olha lá E é rapidinho Ah pois pronto Pessoal Eu vou me despedir Em breve aí Eu vou estar voltando aí E esse brinde Eu espero que saia Espero que ele não esteja me enrolando Com esse brinde Ele já falou aqui Para vocês Que entregam online Para todo o país Que eu não entendo Dessas coisas Não sei como é Vamos fazer o sorteio Você vai Vai se cadastrar Naquela plataforma De sorteio Aí vai Para o pessoal Ou escolher um número Ou fazer alguma coisa do tipo Tipo aquelas rifas Não eu ia fazer Eu estava pensando Eu não sabia como Eu ia fazer assim Diferente Só para aquelas pessoas Que fizessem um comentário Eu ia pegar o nome Anotar Botar no papelzinho Botar dentro de um pote Mexer e gravando Botar para ver Como antigamente Pronto Eu sou da moda antiga Eu pretendo fazer assim Pronto Dá certo Aí pronto Aí lá vai sair o nome da pessoa Aí quando sair o nome Da pessoa Vai ser quem ganha E depois no finalzinho do vídeo Eu vou estar abrindo outros papéis Para as pessoas verem Que teve no nome de outras pessoas Entendeu? É tudo com transparência Meu filho Com honestidade Apoio, tchau e obrigado Eu vou descer ali Que eu vou cuidar Valeu? Valeu